Nós recebemos aqui no Jornal da Onda a senhora Karina Brígida de Oliveira, ela é proprietária da funerária Santa Rita. Karina, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, para poder estar aqui expressando a minha indignação com o que ocorreu, né? Certo, nós vamos contar essa história agora. Bem, no dia 19 de maio, uma notícia inusitada, ela ganhou repercussão no noticiário em todo o estado aqui de Minas Gerais. Um agente funerário, ele foi preso suspeito de violar o corpo de um idoso antes do sepultamento. No entanto, esse fato ocorreu na cidade de Bom Jesus do Galho, que fica no Vale do Rio Doce, aqui no estado de Minas Gerais, próximo à cidade de Ipatinga. A polícia militar, ela informou que esse agente funerário lá da cidade de Bom Jesus do Galho, ele teria retirado os órgãos de idosos e enterrado em uma cova sem autorização da família. Vamos acompanhar a reportagem para relembrar o que de fato aconteceu. O velório de um idoso de 89 anos acontecia neste domingo em Bom Jesus do Galho, com a presença de familiares, de acordo com a família, próximo ao horário de sepultamento. A polícia militar chegou ao local após uma denúncia de que o corpo teria sido violado na funerária e órgãos retirados e levados ao cemitério em uma sacola antes da chegada da urna. Diante das informações, a perícia foi acionada imediatamente. O velório encerrado e o corpo levado direto ao Instituto Médico Legal. Chegaram com o corpo, nós o recebemos, nós o velamos, passamos a noite, quase toda a família esteve lá durante toda a madrugada, não deixou sozinha em momento algum. Em torno de três horas chegou a PM, chamaram minha mãe e disseram que haviam violado o corpo do meu avô e perguntaram se houve permissão. Ela alegou de que não houve permissão em momento algum. Segundo a polícia militar, houve uma denúncia anônima que abriram o corpo do meu avô, retiraram órgãos, não citaram quais, e que tinham jogado dentro da cova onde foi preparada para que acontecesse o sepultamento. Outra funerária veio buscar o corpo junto da polícia civil, que pediu que nós nos retirássemos por um momento, com todo respeito, para que pudessem fazer fotos. O idoso, conforme explica a neta, estava em tratamento devido a um câncer avançado. A declaração de óbito do SAD indicava insuficiência respiratória como causa da morte e não havia autorização para retirada de órgãos ou qualquer outro procedimento. A família, depois de passar por um momento constrangedor, tenta entender por que os órgãos foram retirados dessa forma. O tenente Artuz informou que o responsável pela funerária foi preso em flagrante e levado à delegacia sob suspeita de violação do corpo. Em sua defesa, o suspeito alegou ter apreendido o procedimento em Belo Horizonte. A equipe de imediato fez contato com a equipe, com o pessoal da funerária, com os representantes da funerária. O prendeiro em flagrante, em base na lei 9.474, seu artigo 14, onde previa, tipifica como crime essa conduta ali, que é retirar dos órgãos e das pessoas, dos corpos. Ter em contato com o representante, com o proprietário da funerária. O relator fez um curso em Belo Horizonte, que durante esse curso eles aprenderam essa prática, essa conduta, de retirar os órgãos e fazer enterrá-los à parte na cobra, no mesmo local onde o corpo é enterrado. Então é prática deles fazer essa conduta, e essa lei tipifica essa conduta como crime. A polícia civil agora assumirá a investigação do caso. Ainda não foi divulgada a informação sobre quando será feito o sepultamento do idoso. Bem, 8h37, e por que nós convidamos a senhora Karina, proprietária da funerária Santa Rita, aqui de Piuí, para vir aqui ao jornal hoje? Porque na última quarta-feira, de forma criminosa, de forma maldosa, uma pessoa, acreditamos que seja de Piuí, se deu ao trabalho de fazer uma montagem na internet, relacionando esse fato ocorrido, o agente funerário que violou o corpo desse idoso, lá na cidade de Bom Jesus do Galho, relacionou isso com um cidadão de bem, um piuiense, um trabalhador, que é funcionário da funerária Santa Rita, aqui de Piuí. Ou seja, essa pessoa desocupada, ela fez uma publicação criminosa, inclusive utilizando a foto deste funcionário, aqui da Santa Rita, dizendo que ele que teria violado o corpo. Então isso causou um constrangimento enorme para esse piuiense, esse funcionário, e também para a funerária Santa Rita. Um crime que reafirma a necessidade de medidas mais enérgicas para o uso das redes sociais. E eu já cumprimentei a Karina, e eu quero dizer, Karina, a nossa solidariedade a você, como proprietária, ao funcionário, que sofreu vítima de fake news, e a todos da funerária Santa Rita, por esse lamentável episódio, acontecimento, e o espaço aqui está aberto para a senhora comentar isso, trazer a indignação de toda a equipe da funerária Santa Rita, em relação a esse fato que aconteceu. Como foi que vocês tomaram conhecimento? Então, anteontem pela manhã, me enviaram a mensagem, um outro funcionário me enviou e falou assim, olha, Karina, o que está acontecendo? E nisso, o funcionário envolvido chegou muito abalado, muito desesperado, e ele falou, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, primeiro, a gente vai entrar nesse grupo, procurar saber quem que divulgou, tentar pedir para apagar. E a segunda é ir na delegacia mesmo, procurar o que é nosso direito, porque isso não pode acontecer, é uma coisa muito grave. Ele, como pai, como ser humano, ser acusado de uma coisa tão séria, é até perigoso. É perigoso ele até ser linchado na rua, acontecer alguma coisa. Eu falei assim, então vamos tomar as medidas cabíveis, o que a gente pode fazer, porque não pode passar, além disso, sair daqui de dentro de Piuí. E, infelizmente, já aconteceu. Já recebemos de outros grupos que foram divulgados em outras cidades. Mas eu acredito que tenha contido um pouco. É muito triste, é lamentável. A gente pede para as pessoas terem cuidado com o que fala, cuidado com o que brinca, porque é gravíssimo. Não é uma brincadeira. Se foi uma brincadeira, foi de extremo mau gosto. Se foi por maldade também, foi maldade sem motivo. E eu espero que isso acabe, sinceramente. Certo. Só um minutinho, Paulo. O detalhe é que essa pessoa, ela envolveu a foto de um trabalhador, de uma funerária de Piuí, envolveu também o Jornal da Onda, e envolveu também o Jornal Ponto, aqui de Piuí. Por quê? Ela fez uma montagem na internet, utilizando as imagens do Jornal da Onda, colocou a foto desse trabalhador da funerária Santa Rita, e colocou embaixo, informou o Jornal Ponto. Pode ser, envolveu três empresas e uma pessoa. Isso é muito sério, muito sério. Paulo. É isso aí. E, Karina, como que está esse trabalhador? Como que está o psicológico dele? Acredito que em uma situação dessa ele fica abalado. Ele e a família dele? Sim, ele está bem abalado. Até eu perguntei se ele queria descansar uns dias. Não, ele está trabalhando, está até viajando. Ele pediu para poder sair, para não ficar aqui. A família dele também, assim, os filhos pequenos. Muita gente entendeu, muita gente mandou muita mensagem, solidarizando, falando que entende, que isso é errado. Mas ele ainda, assim, está com muita vergonha. Porque ele mesmo falou assim, eu estou com muita vergonha, porque eu ando na rua, todo mundo fica me encarando como se eu fosse culpado. E parece até que ele soltou uns áudios nos grupos da cidade, pedindo desculpa, explicando que não foi ele. Porque realmente foi uma situação inesperada, né? E quando a pessoa é acusada, ela já é julgada pelos tribunais da internet, fica muito difícil depois da pessoa mesmo provando sua inocência, como é esse caso aqui, que não tem nada a ver com isso, que foram, como bem o Edgar explicou, três empresas envolvidas nessa questão de fake news. A proporção não é a mesma, né? Ele, para muitas pessoas, ele já é culpado e pronto, e acabou, né? É isso mesmo. As pessoas julgam sem ela ver a mensagem ruim, mas não ver as boas que vêm depois, a argumentação provando que é inocente. Ela só vê a ruim. Infelizmente, isso acontece. Eu me chamo a atenção também, a partir do momento que essa publicação é feita num grupo de WhatsApp, o administrador do grupo teria que tomar uma medida emergencial, urgente, para conter isso. Ou banir aquela pessoa dali, ou ele mesmo apagar a mensagem, denunciar isso, porque não é brincadeira. Olha, para você ver, um cidadão de bem, pai de família, trabalhador, está tendo agora que provar que ele não cometeu nada do que foi divulgado. Estava no exercício da sua função, tranquilamente com a sua família, e é surpreendido com uma mensagem dessa, divulgando aí, associando ele a um fato que sequer ocorreu aqui em Piuí ou na região. Nem no âmbito da funerária Santa Rita que ela atende, não foi. Foi na região do Vale do Rio Doce, bem longe, perto de Ipatinga, e a pessoa de forma maldosa, porque isso não é brincadeira, eu não considero isso como brincadeira, de maneira alguma, fazer uma associação desse tipo, e subveter um cidadão de bem a uma situação como essa. Karina, quanto tempo ele trabalha com vocês lá? Ele está com a gente já tem seis anos. Ele começou novinho e continua com a gente. Ele é um excelente profissional, muito assim, se dá bem com todo mundo, um ótimo colega, ele atende muito bem as famílias, não tem motivo nem para ter feito essa brincadeira com ele e com nenhum dos outros, porque são todos muito sérios, levam muito a sério a profissão deles, o trabalho deles, têm respeito com todo mundo, e é isso. Uma excelente pessoa. Karina, antes da gente começar a nossa entrevista, você disse que foi visto em um grupo de WhatsApp, tentou entrar em contato com uma determinada pessoa ali, então vocês já têm o nome dessa pessoa, desse possível pessoa que fez isso, vocês pensam em entrar com alguma medida judicial ou apenas levar para a polícia, fazer algum tipo de investigação? A polícia civil tem alguns meios também de poder tentar identificar, de tentar puxar o IP, a identidade digital, de onde veio essa possível, do possível local de onde veio essa fake news? Sim, a gente já procurou a delegacia, a gente fez o boletim de ocorrência e foi informado que tem a polícia cibernética que busca exatamente esses crimes e eles vão investigar para a gente ter ali na mão realmente provar, porque não adianta falar, eu acho, a gente precisa provar e a gente vai buscar assim, isso não vai ficar assim não, a gente vai encontrar. Tá certo. Olha, Karina, eu torço que vocês tenham sucesso nessa medida judicial que vocês estão tomando, que sirva de exemplo para outras pessoas não fazer qualquer tipo de envolver pessoas em situações constrangedoras, como é o caso desse cidadão. Eu quero aqui externar minha solidariedade a esse funcionário seu, a funerária Santa Rita também, de um modo geral, por ter passado por essa situação. Passava uma situação de forma gratuita, sem culpa nenhuma e uma pessoa maldosa e digo até criminosa em fazer isso. Eu quero trazer a solidariedade, agradecer por ter vindo aqui, importante a sua fala para desmentir essa fake news, trazer ao conhecimento da população o respeito que vocês têm com o trabalho, a credibilidade que vocês têm há muito tempo e eu só tenho a lamentar. Infelizmente, a internet às vezes podemos dizer que é uma terra sem lei. E também aproveitar essa entrevista, aproveitar essa divulgação, para você que receber esse tipo de notícia, receber esse caso, você receber essa fake news, você ir nos seus grupos, fale, essa notícia é falsa, esse rapaz é um trabalhador de bem, uma pessoa de bem, esclareça, entre em contato com o administrador do seu grupo, caso você venha receber, quem nos acompanha por imagem está vendo aí o print dessa fake news. então nos ajude também, ajude a funerária Santa Rita, ajude esse trabalhador a esclarecer que esse é um crime, que isso é uma fake news e que esse trabalhador foi alvo aí de um crime. É, e não só informe, mas denuncie também. Denuncie. chame o administrador do grupo, mostre para ele, e se não surtir efeito, denuncie. Você está fazendo um ato de cidadão em relação a isso. Karina, muito obrigado por ter vindo aqui, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu agradeço muito pelo convite, é muito bom a gente ter a oportunidade de contar a nossa versão dos fatos. Eu estou aqui hoje não só em nome da empresa, mas principalmente em nome dele, porque foi muito injusto, feriu principalmente ele, atingiu a gente de certa forma sim, mas ele foi pior. Pedir para todo mundo, como vocês disseram, toma cuidado com a notícia que você recebe. Se você viu alguma coisa, acha que pode ser mentira, mesmo que você ache que pode ser verdade, entre em contato com quem está sendo ofendido e fale só, olha, eu vi isso, está certo, aconteceu. Dê chance das pessoas argumentarem e se desculparem ou até mesmo serem inocentados. Sim, é isso. Sempre vamos partir pelo lado da verdade, não vamos ficar aceitando tudo que vem pela internet, não. E é isso. Muito obrigada.